Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu estou aqui com a grandeza, A grandeza, A grandeza é o ensino, A grandeza é a vida, A grandeza é a vida, Eu sou a padre, Eu sou a família, Eu sou a família, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí